No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, uma excelente notícia no Grêmio hoje. Vindo lá de Minas Gerais, o Grêmio pode estar negociando com um grande atacante. Um jogador que joga pela direita, ponta direita, mas também ele pode servir para jogar nas outras. Na central e também na esquerda. Vou falar sobre ele, Pavon, para vocês agora, mas quero dar um recado super importante para vocês que querem ganhar dinheiro fazendo fezinha em caso de aposta. Gurizada, sigam o Shake da Bet, porque o Shake da Bet te dá todas as barbadas, te dá todas as dicas e os palpites certos para tu apostar e ganhar dinheiro. Muita gente, às vezes, não tem a noção, aquela qualidade de estar sempre acompanhando os jogos, vendo estatísticas e qual jogo apostar, no que tu vai fazer a tua aposta. E aí o Shake da Bet vai lá e te larga a dica no story de Barbada. É só tu seguir ele. Obviamente, ele tem as dicas gratuitas e tem também as dicas pagas, aquelas dicas mais brabas, que dão ainda mais dinheiro. Então, só seguir ele, Shake da Bet, tem o link na descrição e também aqui no comentário fixado. Beleza? Vou deixar aqui na tela também a última dica que ele já passou e que já está dando green. Então, vai lá, segue a dica do Shake da Bet que tu vai te dar bem. Belezinha? Bora lá então, Gurizada. Vamos falar sobre Pavon. Pavon, atacante do Atlético Mineiro, já estaria de malas prontas para vir para o Grêmio. Essa informação trazida por um jornalista diretamente de Minas Gerais, um setorista do Galo. O nome dele, Marco Jeves, do canal Bicagalo. Um canal especializado em trazer notícias do Atlético Mineiro. E ele trouxe o seguinte, Pavon pode estar de malas prontas para o Grêmio. Em breve, mais informações. Possivelmente, teremos mais novidades. Em breve, o Grêmio está correndo contra o tempo, em cima desse ponta direita, que tanto precisa, mais um atacante. Lembrando que o Grêmio tem até o dia 16, até sexta-feira, para anunciar jogadores para serem inscritos no gauchão. Isso para jogar o gauchão. Então, Pavon, jogador argentino, um excelente jogador argentino. Cara, é um cracaço da bola, dito no cenário do futebol brasileiro. O Grêmio acertaria demais trazendo esse jogador. Seria um excelente reforço. Tem 28 anos de idade, jogador argentino. É um jogador que, como eu falei, joga nas três ali no ataque. No galo, joga mais pela direita. Fez diversos golaços. Não fez gols. Fez golaços e deu diversas assistências também. Os números dele são bons. Ele tem uma boa idade. É um jogador que ajudaria demais. É um jogador que, com certeza, supriria ali a posição da ponta direita. Pegaria a vaga ali do Everton Galdino, digamos assim. Imagina Pavon na direita, Soteudo na esquerda e Diego Costa no ataque. Tá bom esse ataque para vocês? Comenta aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Tamo junto. Não te esquece. Segue lá o Shake da Beth. Link na descrição e no comentário fixado. Abraço. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Fui.